Pijama e Companhia está oferecendo para vocês o mês da lingerie, o mês de julho. São sutiãs com 30% de desconto, calcinhas com 20% de desconto, cuecas com 20% de desconto. Sim, são todas as marcas. Pijama e Companhia fica na rua 15 de novembro, 1667, no bairro Glória. Apareça e aproveite o mês da lingerie, Pijama e Companhia. Pijama e Companhia.